Música Meus caros alunos, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, sou advogado, pós-graduado, atuo desde 2011 com o direito privado, em especial na seara empresarial, tributária, cível e trabalhista. Parabenizo e agradeço o Instituto Federal do Norte de Minas, ao professor Samer Lee, com quem tenho a honra de trabalhar em conjunto, e a você, aluno que nos assiste nesse momento, futuro operador do direito. Para mim, é uma satisfação poder lecionar e repassar um pouco da minha experiência a todos vocês. Vamos lá? Lousa, slide 1. Teoria Geral do Processo. Na unidade 3, teremos duas aulas. A primeira aula será com o tema Ação, e a segunda aula com o tema Exceção. Pois bem, vamos ao nosso tema de hoje, Ação. Quando falamos em Ação, acredito que a primeira coisa que vem na nossa mente são os filmes de Ação, né? Pois é, agora vamos falar de outro tipo de Ação. Ação na vida real, para efetivação dos nossos direitos. Vamos à lousa. A ação pode ser conceituada como o direito-poder do exercício da atividade jurisdicional. Diante desse poder, o interessado provoca a jurisdição estatal, uma vez que o Estado exerce o controle da jurisdição para solucionar os conflitos e controvérsias advindos do convívio social. A Constituição Federal, nossa lei máxima, traz no artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça direito. Dessa garantia constitucional é que deriva-se o direito de ação. Portanto, em uma linguagem simples, o direito de ação nada mais é que a possibilidade do cidadão que esteja indignado pela existência de alguma ameaça ou lesão ao direito levar ao poder judiciário o seu caso concreto, o seu problema, buscando uma solução que será concedida pelo juiz em nome do Estado. Quando trazemos a temática para o ramo processual, vamos analisar requisitos, circunstâncias legais e doutrinárias que visam estabelecer regras e limites para esse direito de ação. É importante que tenhamos em mente, de forma bem clara, o que é direito material e o que é direito processual para entendermos sobre as condições da ação e sobre os elementos da ação. Vamos fazer uma rápida exemplificação. O que denominamos de direito material, na verdade, são as normas jurídicas garantidoras de direitos como, por exemplo, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e garante todo consumidor ter o direito de arrependimento de compras realizadas fora do estabelecimento comercial, mais comum pelas compras via internet, que terá o prazo de 7 dias para desistir da compra e devolver o produto sem curso. Esse artigo visa estabelecer um direito ao consumidor, portanto, tal norma é denominada de direito material. Já o direito processual são as regras para o exercício do direito material, como, por exemplo, o artigo 319 do novo Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos da petição inicial, que será encaminhada ao juiz para decidir sobre o direito material invocado. No caso do exemplo direito de arrependimento, na eventualidade da loja negar o cancelamento da compra, e por falar em petição inicial, antes mesmo de redigir a tão famosa petição inicial, na reunião com o cliente para saber mais sobre o problema, o advogado que está analisando a causa deve verificar a existência de alguns requisitos, quais sejam possibilidade jurídica, interesse de agir e legitimidade. A esses três requisitos, a doutrina dá o nome de condições da ação, que tem previsão legal no artigo 17 do Código de Processo Civil. Vamos à lousa? Então, antes de distribuir uma ação judicial, o advogado tem que ficar atento às condições da ação, para não passar por situações constrangedoras, com o juiz, com o advogado da parte contrária. Inclusive, eu já fiz defesas alegando justamente a inexistência das condições da ação, e na hora da audiência, tive que solicitar ao juiz da causa, para antes de discutir o caso concreto do autor, analisar sobre a falta de condições da ação. Nesse dia, por exemplo, o juiz também entendeu pela carência da ação, e extinguiu o processo judicial da parte, mas condenando incustas e honorários, ficando o advogado da parte autora em uma situação complicada diante do seu cliente, do juiz e de mim. Eu, particularmente, fiquei feliz por ter conseguido o êxito na demanda. Mas percebam que não foi pelo direito em si, foi por uma questão processual, pelo fato do advogado do autor não ter analisado, ou analisar de forma equivocada, as condições da ação. Agora, passemos à análise individualizada de cada requisito. Vamos à lousa. A possibilidade jurídica se traduz basicamente na existência de previsão legal sobre um bem jurídico tutelado, pedido, que pode ser concedido dentro dos parâmetros da realidade e na existência de não vedação pelo ordenamento jurídico. Às vezes, determinado pedido não terá a menor condição de ser apreciado pelo Poder Judiciário, que exclui tal pedido do ordenamento jurídico, sem analisar as circunstâncias do caso concreto. Vamos ao exemplo da falta de possibilidade jurídica, mas com a existência de previsão legal. Entrar com a ação de uso capião do planeta Júpiter. Até o momento, o referido planeta não foi colonizado pelos seres humanos. Acredito que acontecerá em um futuro próximo. Mas até lá, qualquer ação nesse sentido carecerá de condições de ação. Vamos lá. Sabe o que é o uso capião? O uso capião é uma modalidade de aquisição de terreno. Aí, o professor Samerli, muito esperto, me procura e fala que tem uma brilhante ideia, que vai ficar milionário. Eu vou e pergunto, qual a ideia, professor? Ele responde, vou entrar com a ação de uso capião do planeta Júpiter. Infelizmente, ele irá esbarrar na ausência dessa referida condição da ação, possibilidade jurídica, pois o juiz, ao analisar a ação movida pelo professor, irá extinguir o processo por carência da possibilidade jurídica, uma condição para a propositura da ação judicial. Outro exemplo, agora, em relação à existência de vedação. O governador do Estado de Minas Gerais pretende que o Estado de Minas Gerais saia da República Federativa do Brasil. Ele resolve que quer desligar Minas Gerais da federação. E ele quer fundar a República Minas do Pão de Queijo. Ele não pode fazer isso. Pois bem, existe uma vedação constitucional para isso. É prevista no artigo 1º da Constituição Federal, que determina que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios. Logo, iria lhe faltar a possibilidade jurídica e o juiz também extinguiria o seu processo por falta de condição da ação. Certo? Então ficou claro a questão do que é possibilidade jurídica? Certo. Passemos adiante e vamos falar sobre interesse de agir. Vamos à lousa. A ideia de interesse de agir está ligada e associada à utilização da prestação jurisdicional. Ou seja, que o pedido que o autor quer levar ao conhecimento do judiciário realmente vai ser capaz de trazer algum resultado útil. Por exemplo, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento, saiu no informativo 422 do STJ, que a Fazenda Pública, responsável pela cobrança de tributos, não deve executar valores ínfimos, muito pequenos, pois não vale a pena acionar o judiciário, mover a máquina pública para cobrar um valor de tributo pequeno, sendo que esse movimento da máquina pública teria maiores gastos aos cofres públicos do que o valor cobrado do tributo pela Fazenda. Percebam que, no caso citado, a Fazenda carece de interesse de agir. Neste caso específico, ela cobrava um valor irrisório de R$ 130,00 por meio de uma execução fiscal. Mas, ao mesmo tempo, os ministros não estabeleceram o que seria o valor mínimo, então ficou implícito. Por fim, vamos à última condição da ação, legitimidade. Quando o cliente me procura no escritório, é necessário fazer essas análises, e com a legitimidade não é diferente. Tem casos que é muito nítido a legitimidade, mas tem casos que nem tanto. Quando falamos em legitimidade, temos que ter em mente que essa legitimidade é ativa ou passiva. Ativa para verificar se a pessoa autora da ação é legítima para poitear o direito material, e passiva para saber se quem vai responder à ação realmente deve figurar como réu. No momento, vamos dar em foco a legitimidade ativa de quem está propondo a ação, pois estamos estudando a ação e suas condições, não é mesmo? Vamos à lousa. A parte deve ser a titular do direito, ou pelo menos deve haver uma autorização legal ou particular para que ela possa exercer o direito em nome de terceiros. Aí ela será considerada legítima. O artigo 18 do Código de Processo Civil deixa claro que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Temos o seguinte exemplo para a questão de legitimidade, novamente com o professor Samerly. O professor Samerly tem uma BMW e o Tício tem um Fusca. Tício, maior de idade, proprietário do Fusca, passa no sinal vermelho, bate na BMW do professor Samerly. O Fusca tem apenas dois arranhões, mas a BMW amassa a lateral toda. Beleza? Samerly, muito rico, fala lá, vou deixar para lá. Vou comprar outro carro, inclusive. Aí o primo de Samerly vai me procurar para ajuizar uma ação para a reparação dos danos da BMW de Samerly. Será que é possível o primo de Samerly agir em nome dele sem nenhuma autorização? A resposta vocês já sabem, né? Não poderá, pois o primo do professor não terá legitimidade para ajuizar a ação contra Tício. Por isso, as condições da ação são tão importantes para estabelecer as regras do jogo. Finalizamos as condições da ação. É muito importante entender as condições da ação, pois elas servem de base para todos os demais ramos do direito. Passemos adiante. Diferente de condições da ação, vamos estudar agora os elementos da ação. Qual a diferença, professor, entre condições da ação e elementos da ação? Vamos à lousa. Enquanto nas condições da ação temos requisitos para exigir o provimento jurisdicional, os elementos da ação visam identificar aquele processo específico. São os componentes do processo. São eles partes, pedido e causa de pedir. Partes são as pessoas que participam da ação judicial. Normalmente você tem o autor de um lado e o réu de outro. O pedido consiste no provimento jurisdicional pretendido. Qual a pretensão do autor? Exemplo. Em um caso, quando uma empresa bancária, que chamaremos de banco riquinho, coloca o seu nome indevidamente no SPC ou Serasa, sendo que você nunca teve uma conta naquela instituição financeira, você deverá entrar com a ação de cancelamento de débito, acumulada com danos morais. Certo? Qual a pretensão neste caso? A pretensão pedido é que o banco retire o seu nome do SPC e Serasa, cancele a dívida e ainda lhe indenize com um valor monetário, pela lesão ao seu direito de imagem, sua honra e sua boa fama, ok? Por fim, analisemos a causa de pedir. Em que consiste a causa de pedir? A causa de pedir é a narrativa dos fatos em que o autor alega ter direito a determinada pretensão. Logo, a causa de pedir, no exemplo da negativação do nome no SPC e Serasa, será o fato do autor não ter a dívida legada pelo banco, bem como pelo fato de nunca sequer ter conta bancária na referida instituição, aliado aos desgastes, angústias, mal-estar que lhe foi gerado. E por ter uma loja na qual ele foi fazer uma compra no crediário e sendo negado esse crediário pela existência da negativação. Então, percebam que a causa de pedir está intrinsecamente ligada aos fatos e fundamentos jurídicos que orientam o pedido, certo? Assim, encerramos a aula de hoje analisando o tema ação. Vimos as condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade. E finalizamos com o estudo dos elementos da ação, que são as partes, pedidos e causas de pedir. Desejo bons estudos para todos. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto